Fala pessoal, hoje estou fazendo um feijãozinho, já estou descascando o alho aqui, bacon é vida, aqui é para temperar, o feijão já está ali na panela, já está pronto, vou fazer o tempero aí, daqui a pouco vocês vão ver como é que vai ficar, só o ouro, chique, bacanizado demais da ponta, agora vamos pôr o cebola e o alho né, bastante alho e cebola, eita vai ficar bom demais, olha o cheirinho de alho com bacon, é vida, vou botar uma pimentinha né, que eu gosto, quem gosta põe, dá mais uma, o que mais você coloca no feijão aí, eu coloquei rabo de porco, shark, bacon, rapaz que com feijão, vocês não tem ideia né, calabresa, vocês vão ver, aí gente ó, nossa ficou caldo lento hein, muito gostoso, tem shark, tem bico, tem calabresa, com o que que vai gente, olha isso ó, rabo de porco aqui ó, adora feijão com rabo de porco hein, os corinho de porco aí, vou dar mais uma fervida aqui, para dar mais uma ajustada no tempero, fazer um arrozinho e um ovo caipira, que eu acabei de ganhar uma caixinha de ovo caipira aqui ó, fazer com ovo caipira, vai ficar bom demais da conta né, fazer um arrozinho aqui, dá mais uma aquecida, olha o joelhinho de porco né, bom demais da conta, e aí como é que ficou gente ó, ficou bem caldo lento ó, isso aí tá ali do lado ó, na mesma banhinha que eu fiz o tempero, vai fazer o prato agora né, bom demais, agora lá gente, vamos servir agora, aqui tá, nossa, deixa eu pegar o arroz aqui, rapaz esse feijão ficou cheiroso, vocês misturam o feijão embaixo ou em cima do arroz, olha aí irmão, tem embaçado, deixa eu pôr aqui, tá muito gostoso isso aqui viu, olha só que delícia gente, feijãozinho, ó, o arrozinho aqui vai ficar abandona hein, vou tomar um pouquinho, tem um louro aqui, precisa nem de carne esse feijão aqui né, olha só, deixa eu pôr o ovo ali, vou botar um ovinho caipira aqui hein, ae, he he he, bora comer então, achei que bacanizado, feijãozinho ficou da hora hein, bom gente, hoje eu vou fazer, gente vou fazer um bolinho de carne aqui tá, aqui eu tenho pimentão verde, amarelo, salsinha, cebolinha e alho processado, aqui eu botei um ovo, farinha de trigo né, e vamos amassar bem, misturar bem sal, botei também, e carne moída na hora né, mandei moer o músculo, e vamos fazer aqui daqui a pouco eu vou fritar, vocês vão ver, vai ficar um bolinho de boteco, peraí gente, achei uma posição meio ruim hein, pra fazer as bolinhas ó, só pra mostrar pra vocês que eu tô fazendo as bolinhas, pra fritar viu, vou pondo aqui em cima de um papel toalha ó, vai ficar top, aí pessoal agora eu tô fazendo as bolinhas ó, vai ficar top, pera só um pouquinho aí, aí ó, você molha um pouquinho ó, a mão no olho, e fazer as bolinhas, vai ficar redondinho, tá, panela lá um pouco, botar um ali pra testar a banha né, banha de porco hein, saudável, tá ali a criança ali ó, vou deixar fritar o primeiro lá, tá douradinho, um pouco eu mostro pra vocês, hum, esse daqui já tá pronto, deixa eu botar ele aqui ó, dá um pratinho, dá mais uma mexidinha aqui, depois eu vou enfeitar ali pra vocês verem, top das galáxias, aí gente, tá pronto aí ó, esse molhinho fui eu que fiz, molho verde, apimentadinho, bolinho de boteco, com uma cervejinha geladinha, quem gosta hein, é lá essas coisas, mas olha ó, tá um cheiro, ele ficou bem macio, por dentro, e ó, e bem crocante por fora, deixa eu passar aqui na, no meu molhinho, ó, hum, tá muito bom, pegar mais um pouquinho, ó, delícia, bolinho de jair, cara, muito bom, hum, delícia, fechou, bom pessoal, esqueci dele falar do princípio, que a maionese, também aí eu que faço né, então ali tá a casca do ovo, três ovos cozidos, bem cozido, coloquei suco de um limão, cebolinha a gosto, alho a gosto, cebola a gosto, uma xícara de azeite, eu usei esse azeite de algodão né, que ele não faz mal, tem ômega 3, mas você pode usar também, o azeite de oliva, e uma caixinha, de creme de leite né, vou bater bem, depois vocês vão ver como vai ficar a consistência ali, pode pôr salsinha também, uma pimentinha do reino, fica top hein, vou pôr na geladeira agora, porque o ovo cozido estava aquecido, para ele dar um pouquinho mais de consistência ali, e dá para usar em vários pratos também, só para evitar a fadiga hein, esse já não trabalha mais na vida hein, bora lá, o que que vai me acompanhar, chique bacanizado hein, a minha coleção de caminhão aqui ó, deixa eu pôr nas minhas carretas aqui, estou trabalhando ó, estou todo na doca aguardando para descarregar, só o ouro, fala pessoal, hoje é domingão aí, eu fiz um x infarto aqui viu ó, bacon tostadinho, esse hambúrguer aqui, ele é, fui eu quem fiz ele, criei ele né, mandei moer um mignon, temperei ele do jeito que eu quis, se vocês quiserem, faça um vídeo amanhã, e põe no YouTube, picles, tomate, cebola, meia, torradinha, e é o lanche de hoje, eu não tenho alface gente, eu não tive que, alface aí, mas, e um ovo também ficava bom né, um queijo, o que que vocês acham, vou pôr mais alguma coisa, acho que eu vou pôr um queijinho ali em cima hein, então vamos lá né, já que se pediu para pôr um, um queijinho derretido em cima ali, aí, tem até queimadinha na borda do queijo, vou fechar o bichinho agora aqui, cheio de bactéria, essas tábuas de madeira aqui, tem que usar tábua de vidro, 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 tem que usar bactéria, não, já falaram isso, rapaz, isso aqui ficou, ficou caprichado viu, bom, bom demais, bora comer, uma coquinha gelada ali, só para incomodar o diabete, vidro, tomando um vinhozinho rosê né, esse suntano é muito gostoso viu, nossa, esse vidro é uma delícia, adoro ele, da região central do, do Valer, no Chile, ó, ficou muito saboroso gente, isso aqui é um mal chovo, recheada, não, o peixe, hummm, olha, tá desmanchando ó, quem vai querer, quem vai querer, olha já aí provocando vocês, muito bom né, hummm, eu botei umas raspinhas de limão rapaz, no tempero, ficou muito, muito bom né, tem uns temperos ali, próprios para peixe, ó, olha que delícia, valeu, essa é a janta, fala meu povo, hoje, tá dando de fondi né, tá chovendo lá fora, hummm, essa fondizinha aqui, da hora, olha, que delícia, hummm, um vinhozinho, um vinhozinho, que negócio de queijo aí, delícia aí ó, bom hein, deixa eu comer minha fondi aqui, fiz as pressas correndinhas, e bem pouquinho, só para mim mesmo, só ouro, delícia, hummm, muito bom, lacrime, não, dá, tchau, Obrigado.